Mais de 500 pessoas assistiram ao mini festival infantil de cantares dos reis em Bragança, um espetáculo repleto de emoção que fez vibrar a plateia. Faz reviver as tradições desta região, a nível das tradições ligadas aos reis, às festas de reis. E, para além disso, promove o envolvimento das crianças. Acho engraçado, acho que as crianças devem continuar a ter os costumes dos reis, é uma coisa que tem que estar esquecida, acho muito bem que eles vão continuando a fazer estas festas. São iniciativas bonitas e para não perder a tradição. As estrelas do festival teceram poucas palavras, as energias foram concentradas na atuação. Seja gostar de cantar os reis. Da festa. Estás a gostar da festa? É o primeiro ano que participas ou já participaste no ano passado? Ano passado. E gostaste? O que gostaste mais? Das castelhas. E da música? Gostas da música? Sim. Estás a gostar de estar aqui? Sim. Porquê? O que é que estás a gostar mais? Da festa. Da festa? É a primeira vez que vieste a esta festa ou já vieste no ano passado? Já vi no ano passado. Foi divertido? Sim. O mini-festival foi organizado pelo Jardim de Infância do Centro Social e Paroquial de Santo Condestável, uma iniciativa que pretende transmitir as tradições aos mais pequenos. O principal objetivo é mesmo dar aos pequeninos uma amostra do que são as nossas tradições. Não são as pessoas, e com muito respeito que tenho por elas, não é as pessoas com mais idade que irão transmitir futuramente. As tradições são estes pequeninos que, se nós ensinarmos desde já, eles conseguem depois transmitir estas tradições que são seculares. Miúdos e graúdos aplaudiram o evento que acontece pelo segundo ano consecutivo. Obrigada. 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 Obrigada.